Música Aconteceu o segundo encontro dos funcionários das oficinas de Jacutinga e Centralizada Cauê, na Pós-Vale. Logo na entrada, muitos convidados podiam observar o banner e o vídeo que foram preparados com um pouco da história. Ex-funcionários da CVRD, aposentados, amigos de trabalho. Zé Diniz, conta pra gente, é muita emoção, né? Sem dúvida, é o dia da maior emoção da minha vida. Estou com meus 87 anos e não esperava de ter uma receptividade dos meus amigos, dos meus companheiros, de décadas que vivemos juntos. Isso é uma história que nunca apagará na minha vida. Nós já muito viemos sonhando com esse encontro, pensando como faríamos esse encontro. Então, no ano passado, foi feito um primeiro encontro, porém um pouco desarticulado, porque a gente não tinha ideia de como realizar um encontro digno de receber esses nossos amigos de décadas. companheiros de companheiros de serviço, de luta, que é uma segunda família nossa. Família nossa por quê? Porque ali a gente tinha não só a meta de serviço, mas também a meta de amizade, de respeito mútuo. E nós nos enriquecemos muito nessa trajetória. Portanto, a preparação desse evento hoje é exatamente para reviver aquilo que era do passado e poder abraçar todos aqueles amigos. Amigos sem distinção de posição, amigos de luta junto, amigos que realmente conviveu essas décadas com a gente. Foi muito prazeroso. Era tudo família, né, naquela época? Era tudo família. Família porque participávamos até da vida particular de determinadas pessoas quando tinha problemas. Esses problemas eram levados para a supervisão e a supervisão sempre tentou ajudar, amenizar, pelo menos contornar determinadas situações reinantes do momento. Quando aconteceu a sua aposentadoria? Eu me aposentei em 1984. E aposentou como? Eu me aposentei como supervisor técnico de manutenção, com uma turma que sempre variou em torno de 50, 100 pessoas na minha responsabilidade. Jean Nunes Cordeiro, também aposentado da Vale, né, Jean? Realmente sou, desde 1995. 1995. Quanta coisa passou aí durante esse tempo, hein, Jean, que você se recorda? É, realmente, eu entrei na Vale do Rio Doce no dia 12 de julho de 1971. E nesses longos anos, você entende? Que a gente foi trabalhando, fazendo a empresa crescer, juntamente com a amizade, essa família que estamos hoje realizando aí, tentando resgatar o eco do passado, deixando muita saudade. Pessoas que a gente, que eu não vi há mais de 30 anos, hoje estou revivendo isso, a maior alegria de todos. Vocês mesmos estão vendo aí, observando como está o ambiente, graças a Deus. A gente fica feliz com isso, esse, nós tivemos o primeiro encontro no ano passado, e agora esse ano é o segundo encontro, e teremos, graças a Deus, o ano que vem já está programado, entendente? Novamente o terceiro encontro, e assim nós vamos unir. Infelizmente, tem muitos companheiros que já foram, mas, infelizmente, espiritualmente, eles estão aqui participando com a gente também, de alegria e essa saudade grande. Com certeza, nós podemos observar que vocês fizeram algumas homenagens ali em memória, né, no painel. É, eu fiz, não praticamente em memória, eu fiz uma homenagem, entreguei a placas, você entende? De gratidão, sabe, ao senhor José Diniz, que foi o meu supervisor na época. Quando eu entrei na empresa, eu entrei como ajudante mecânica. Aí ele precisou de uma pessoa que trabalhasse no escritório. E ali eu falei assim, cara, tudo bem, você está precisando de mim, nós vamos fazer o possível. Aí eu entrei no escritório, dei certo, com questão de seis meses do meu trabalho no escritório, ele me, o meu nível na época era 1-0. De repente, quando chegou um determinado mês, chegou lá 2-1, o nível 2-1. Aí eu vi que é tanto de dinheiro, eu fiquei até encabulado. Eu até assustei. O meu sonho era comprar um gravador, aqueles de fita cassete, você entende que era caro na época. Eu comprei o som. Ó, o som é na maior alegria, fiquei na maior satisfação, entendeu? Quer dizer, foi uma pessoa que me valorizou, entendeu? Confiou no meu trabalho. E graças a Deus, dentro da Vale do Rio Doce, fundou-se a programação. Eu fui o primeiro secretário na programação da Vale do Rio Doce. Outra homenagem que também eu fiz foi para o José Eustáquio Assis Ferreira. Que na época, em 1979, ele me fez um convite para participar da diretoria do Sindicato Metabase. E do qual nós ganhamos a eleição e ele colocou nas minhas mãos 20 médicos, para mim administrar 20 médicos. E graças a Deus desempenhei bem, com uma grande amizade com todos os médicos que passaram pelo Sindicato Metabase. Graças a Deus desenvolvi um grande trabalho, ele confiou em mim, entendeu? Então a gente também se sente feliz com isso, quando a pessoa reconhece o trabalho da gente. No salão, a banda tocava música das décadas de 60 e 70. Nós estamos aqui com o Geraldo Venâncio Frias e o José Pio. Ambos funcionários da Vale. Aposentou quando? Em 91. E você aposentou quando? Em 2001. Tem lembrança, assim, da época de trabalho? Uma lembrança? Nossa, muita, muita, muita lembrança, amigo. Para mim, uma das coisas melhor que eu já tive na vida. Lembrança de rever todos os amigos. Muito boa. Esse encontro aqui, hoje, já é a segunda vez, que eu venho a primeira vez. Isso tem que ter todo ano. Isso é muito bom. Estou sabendo que terá, né? Todo ano. Se Deus quiser, vai ter. A melhor coisa é rever os amigos, pessoas que a gente tem muito tempo, que a gente não se vê, né? Encontrei com o Luiz Paixão, também aposentado da Vale. Há quantos anos, Luiz, você aposentou? Eu aposentei em 97. Já tem mais de 20 anos. Tem uma lembrança, assim, uma coisa interessante que você queira contar para a gente? Medo do que eu passava lá. Medo daquele alto serra lá, né? É tanta coisa que... E era muito frio, aquela época? Demais. Demais da conta. Muito frio mesmo. E esse encontro, para você, o que significa? Uma coisa maravilhosa. Porque tem colega aqui que eu não via há mais de 20 anos. Hoje eu estou vendo. Há mais de 20 anos. Conceição Papa, que trabalhava na comunicação da Vale, né, Conceição? Sim, eu trabalhei muitos anos na comunicação da Vale. Mas aí hoje, aposentada, tranquila? Nossa, tranquila, muito tranquila, mas com muita atividade ainda. A gente aposenta, mas não para nunca. É verdade. Agora, conta para a gente aqui, um momento muito especial ou algo que te chama a atenção na lembrança, na época do seu trabalho? Ah, eu acho assim, não tem um momento. Tem vários momentos, né? A comunicação, a gente tinha um relacionamento com a maioria das áreas e com a maioria das pessoas que estão aqui, aposentadas aqui hoje. O mais importante disso é o entrosamento que a gente vê pós-VAP. Porque, apesar de todo o tempo trabalhado junto, você vê que eles construíram uma história junto. Nós construímos uma história junto. Então, assim, é muito prazeroso estar aqui hoje e poder reviver as conversas que nós deixamos no passado e que estamos continuando hoje. Então, o mais importante é isso. É abraçar um colega que a gente tem muito tempo que a gente não vê, mas que a gente sabe que pode contar a qualquer momento. Então, não tem um momento, tem vários, vários momentos. A história é um pouco engraçada, porque nós temos aqui o José Benítez, grande jogador. E nós temos aqui do nosso lado, muita gente não sabe, mas nós temos o Pelé. Gente, eu estou acabando de contar o segredo do Sebastião Deiró, Pelé. Assim, pelo menos algumas pessoas mais próximas da família, lá da época do Bela Vista. Rua 8, da Rua 8 do Bela Vista. É que sabem, viu? Mas pra todo mundo, Deiró, né? E hoje ele é? Sou presidente nacional da Pós-Vale, com sede do Rio de Janeiro. Então, trabalhou 22 anos na Vata. Trabalhei 22 anos na mina de Conceição, mina Cauê e mina de Timófero, em Mariana. E nesse tempo, o que você tem, assim, uma coisa muito importante pra poder falar pros seus companheiros desse tempo? Que nem hoje mesmo, né? Tá acontecendo um momento muito especial. E hoje, pra mim, é uma honra muito grande estar representando os nossos companheiros que foram de batalha lá nas minas. E hoje, representando eles nacionalmente na Pós-Vale, né? Defendendo os direitos deles, com a força deles, com a ajuda que eles têm nos dado. Nós temos conquistado muitas coisas que o aposentado e a posicionista aí estavam perdendo. Já ia te perguntar, muitas conquistas desde que assumiu? Muitas conquistas. Graças a Deus, Deus de 2011, que eu assumi a Pós-Vale aqui em Itabira como diretor regional. Em 2013, fui eleito... Em 2014, fui eleito como presidente nacional. Em 27 anos de história da Pós-Vale, nunca tinha acontecido um presidente pra dirigir a Pós-Vale, oriundo de outra regional. Era só o Rio de Janeiro que tinha esse privilégio de um ex-funcionário da Vale aposentado, dirigir a Pós-Vale. Então, eu sou um privilegiado hoje. E nós vamos falar com esse grande jogador. Conta pra gente aqui lá na Vale. Você trabalhava em qual área? Eu trabalhei na área do Jacotiga. Depois, fomos transferir pra centralizada. Onde eu trabalhei na oficina de caminhões. E depois, eu fui transferir pra pneumática. E a maioria aqui, tudo trabalhou junto com a gente. Então, esse evento aqui é muito importante. A gente rever os amigos. É muito tempo que a gente nos vê, né? Então, eu acho que foi um momento que foi muita felicidade do Zé Diniz e outros companheiros aí que fizeram com que esse evento concretizasse. E eu espero que não fique só desse, não. Que no próximo ano a gente reúne novamente. Porque a vida da gente é curta. A gente não sabe hoje de amanhã. Hoje nós estamos aqui. Talvez amanhã a gente não estará. Então, isso é muito importante a gente lidar com as pessoas que a gente convive há muito tempo. O Gerson Zé Ferino é diretor da Pós-Vale Regional de Itabira. Gerson, que maravilha de evento, né? Muito bom, uma maravilha. E pra nós é muito importante isso. Nós que trabalhamos, né? Eu trabalhei na oficina. 24 anos e meio. Você encontrar as pessoas que você trabalhou é muito gratificante. É emocionante. Porque você revê esses amigos, né? Que você já há muitos anos que não via. Tem pessoas que tem 10 anos que eu não via. Então, a gente fica até emocionado. É um prazer muito grande. A felicidade é tamanha, muito grande. Porque a gente também recorda aqueles que já foram, né? Que poderiam estar aqui. Então, isso é uma bênção de Deus que dá para cada um de nós poder estar aqui hoje, né? Junto com esses colegas de trabalho. É bom demais. Eu fico até emocionado de falar isso. Quando é que você aposentou? Eu aposentei em 97. Trabalhei na oficina de Conceição. 10 anos. E o restante na oficina do Cauê. Graças a Deus, também a convivência foi maior ainda porque eu trabalhei nas suas oficinas. E também participei de grandes momentos com o pessoal do transporte, né? Com o Cauê e Conceição. Então, foi muito bom para mim. Então, eu estou muito feliz hoje. E também vou ter feito esse evento aqui na Pós-Vale. A Pós-Vale hoje, né? A maioria é sócia aqui da Pós-Vale. Então, para nós é uma emoção muito grande poder proporcionar esse encontro aqui. Que Deus nos ilumine que ano que vem podemos estar aqui de novo, né? Com as graças de Deus. E isso é bom para a gente levar uma vida tranquila, né? Uma vida mais feliz. Eu gosto muito de falar, a gente tem que tirar aquelas coisas más do nosso caminho, né? Para a gente ter uma vida melhor. E a vida melhor é isso aí, ó. Isso não tem preço. Nada paga isso. Esse encontro maravilhoso. Eu, particularmente, estou muito feliz. E tenho certeza também que o nosso presidente, que é o Deiró, né? Que é o presidente nacional da Pós-Vale. Está muito feliz também. Ele está aqui hoje, foi convidado. Ele não trabalhou na oficina, mas ele trabalhou na Vale, né? É escavadeirista. E ele conhece muita gente também. Então, é muito gratificante para todos nós. Principalmente para a Pós-Vale. A gente está radiando de felicidade. Nós estamos com o José Osatac de Assis, que foi aí, recebeu uma homenagem, né? Do Jean. Não é isso? Agradeço pelos longos anos de companheirismo e reconhecimento. Podemos perder amigos, parentes, emprego e até alegria. Mas nunca perca o brilho e a fé, porque ela te fará saltar muralha. Obrigado. É um prazer falar para a nossa TV. Uma alegria muito grande. E eu fui surpreendido aqui, nessa tarde, né? Quando o Jean, através do grupo, entendeu essa homenagem. E essa homenagem, eu quero dizer para você, que eu coloco para todos os trabalhadores, que eles são cúmplices de eu estar aqui hoje. E é muito gostoso a gente estarmos aqui pelo seguinte. Isso é convivência de mais de 30 anos. E volta, há 30, 40 anos atrás, na jacutinha, na oficina, no grupo Juntos Companheiros. E eu coloquei tranquilamente dizendo que são parte da minha vida, né? A construção que eu tive na minha vida, as condições que eu tive na minha vida. E de ter realmente galgado essa posição de outros trabalhadores, é o companheirismo. Por isso que nós não perdemos a fé, né? E temos certeza que há muitos e muitos anos isso vai repetir. Marconi Ferreira, que esteve presente conosco recentemente, né? Falando e contando um pouco aí da história, inclusive, da Lali. E hoje aqui reunido, o que é esse encontro, Marconi? Olha, é o encontro dos mineiros de Itabira, né? É um momento significante para a nossa história. Os operários da oficina Conceição e oficina da Jacutinga, centralizada. E é um momento emocionante para nós, mineiros de Itabira. Emocionante, rever os amigos. Minha filha, eu sofri até hipocresivir aqui. A triga estela foi lá em cima, de tanta emoção. E a gente, de mais de 20 anos, que a gente não encontrava, né? Eu quero aproveitar essa entrevista e dizer, né? Obrigado, Zé Diniz e a equipe que organizou esse evento. Ele vai muito bem para a Alfa. As manifestações de carinho aqui neste segundo encontro são, assim, intensas. José Rodrigues e o Ilo, né? Ambos trabalharam na CVRD. Quando você aposentou, José Rodrigues? Eu saí 15 de 2002, de 2001. Você se lembra, Will, quando você aposentou? Mas é lógico que eu vou lembrar, ué. Foi a dia 30 de julho de 1987. Você não tinha lhe nascido ainda, né? Obrigada. Eu ganhei meu dia hoje, né? Pois é, e aí a história aqui, desses dois, de companhia Vale do Rio Doce, para membros de uma família, né? Acaba sendo, né? Isso, Zé Rodrigues? É, com certeza. O Ilo de Souza, trabalhei com ele por muitos anos. Meu padrinho. Lá falava Grilo, o apelido dele era Grilo. Dedé, uma vida muito boa. A Vale, era uma Vale, que hoje não tá aquelas coisas mais. Mas a nossa família, na nossa época, tá aqui. Sem contar, né, Will. Já foi um punhado embora. Correu muitas vezes. Mas nós estamos aí. Nós somos uma minoria, praticamente, né? Muitos colegas já partiram. Eles virem aqui com a gente. Entendeu? Mas a vida é essa, né? Estamos aí. E vamos partir para o ano que vem, estar aqui novamente, se Deus quiser. É uma história, um detalhe, dentre muitos que vocês têm para contar, mas é incomum. Aconteceu sim. Não posso mentir, para quê? Teve uma vez que um amigo nosso devorou chegar, eu bati o cartão para ele. Bati o cartão para ele. Ele ia chegar. Ele chegou atrasado. Aí, meu chefe, o Will, me chamou na sala. Me chamou daquele jeito. Conta, deixa ele contar, então, peraí. Conta, Will. Não, não, realmente aconteceu. Eu vi. Os moços mecânicos que tinha lá dentro da oficina, não podia também maltratar. E a intenção dele foi de ajudar o outro. Eu acho que, mas não podia deixar acontecer outra vez. Só me chamou de santo. Só me chamou de santo. Você não deve isso, não. Ah, meu cara, não pode. Tudo bem, não faço mais. O cara ia chegar. Eu bati o cartão para o cara. Era siriri. Nem está aqui hoje. Nem está aqui. Aí, depois, não, para começar, o cara não chegou. Aí, descobriram lá. Aí, o professor de ponto foi falar com ele. Quem fez isso? Aí, eu, nossa, e agora? Vim falar com ele. Fui na sala dele, o Will. Eu fiz isso. Ele ligou para mim. Bato, eu chego. Eu bati o cartão para ele. Coloquei lá. Estava presente, mas não estava. Só me chamou de santo. Ele presenciou uma pessoa que não apareceu. E se aparecesse? Se aparecesse, está normal. O cara não apareceu. Pois é. Importante lembrança em comum entre vocês. Uma coisa gravei na minha cabeça. Eu não esqueço. Eu errado, fiz o errado. Ele chegava, mas não chegou. A pessoa me xingou toda. Esse encontro aqui hoje, mais do que vocês dois, é rever os outros amigos, não é? Muito importante, né? Eu acharia que isso poderia acontecer mais vezes durante o ano, sabe? Eu acho pouco. Um ano. Para a gente, a gente está aguentado já. Seis, seis meses. É uma satisfação muito grande a gente ver os amigos aí, as brincadeiras que desistiam na oficina, né? Pô, era uma convivência. E amizade. E amizade, e amizade em tirar, gente. Pelo amor de Deus. Márcio Carneiro e Justino Maciel de Oliveira. Aposentado, a Vale, desde quando? Eu, 87. E você? 97. 19 anos aposentado. E quando você aposentou, qual função você exercia? Eu era técnico mecânico. Eu trabalhei na Vale. Dei um ente na Vale como ajudante. Estelação mecânica, fui mecânica e depois eu fui a técnico mecânica. E você ficava na oficina centralizada? Eu trabalhei na oficina e trabalhei na mecânica de campo. Na nossa época, é o seguinte, você trabalhava na oficina, depois, quando precisava, você ia para o campo também ajudar. E quando você ia para o campo, nessa época, era muito frio lá em cima? Frio, minha filha, minha filha. Frio e relâmpago. Nossa! Relâmpago e, seguinte, fazia medo. Mas Deus ajudou, correu tudo bem. E esse encontro hoje? Esse encontro é um encontro maravilhoso do mundo. Isso aí nos dá alegria. E, às vezes, a gente passa muito, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vê um colega da gente, aí você acha que o cara sumiu, ele não está onde, você acha que até o cara já foi. E, de repente, você está aqui, você vê que você fica gente, fica emocionado, arrepiado. Ele arrepiou mesmo, por exemplo. É a coisa mais linda do mundo, você encontrar com seus amigos. E eu sou um cara que eu sou apaixonado com a Vale. A Vale me deu de tudo. A Vale me informou. Eu cheguei aqui em Itabira, com a mão para frente, eu estava para trás. Você veio de onde? Eu vi do João Bonavard. A Vale me deu, eu fiz o curso técnico na Vale, a Vale me deu de tudo. Eu, seguinte, se alguém falar mal da Vale para mim, eu fico bruto, eu fico nervoso, eu saio de pé. Olha, eu fichei na Vale em 61, a minha função era lubrificador de campo. Aí eu trabalhei um ano e oito meses, depois fui para Guindaste, trabalhar com Guindaste. Aí eu trabalhei 24 anos em Guindaste. Então a minha função era atender todas as áreas da Vale do Rio Doce, que necessitava de operação de Guindaste. Agora, o tempo lá em cima era muito frio, né? É, quando eu entrei na Vale era bem alto o pico do Cauê ainda. Era bem frio e a gente tinha muito pouco conforto na Vale na época. Hoje é mais confortado, tem mais condições de trabalho. Mas era ótimo trabalhar. Então você pegou todas as mudanças, né, que aconteceu na empresa. É, bastante mudança, porque eu saí em 87, então já era, já estava bem, era com a companhia. Não era privatizada ainda. Então nós tivemos, tinha dificuldade, mas eu tinha regalias também. E trabalhava alegre e precisava de trabalhar, né. Se era ruim na Vale, talvez fora seria pior. Então eu tive a felicidade de aposentar novo, com 44 anos. E hoje eu tenho 29 anos de aposentar. Mas você começou a trabalhar bem novo também. É, quando eu entrei na Vale eu entrei em 61. Eu estava com 18 anos de idade. E saí com 44. Então foi felicidade de trabalhar novo, né. E aposentei novo também, graças a Deus. Alguma lembrança, assim, do tempo que você trabalhou, que poderia nos contar? Muita lembrança boa, né. Os amizades que tinha, não é isso? A regalia que você tinha na Vale. E o serviço que você fazia. Pois é, e nós estamos aqui com o José Leão de Castro. Aposentado da Vale, né. Quanto tempo, José Leão? 29 anos. E nesse? Aposentado. De aposentadoria, né. É interessante eu trabalhar 18 anos no departamento de ordem. Depois fui para o departamento de Minas. É mesmo? Foi interessante. Foi para uma área que eu não sabia nada. Pois é, mas o que aconteceu quando você chegou nessa área que você não conhecia? Aí que eu fui conhecer o que a gente fez. Nunca vi tanta gente feia. Não, não. A Nova Maria só tinha homem, mas nada. Só isso. E esse encontro hoje? Maravilhoso, né. Maravilhoso. Gostei demais. Está revendo as pessoas. Beleza mesmo, tá. Este senhor que também é aposentado da Vale, qual que é seu nome? Wilson Paulo Faria. O Wilson não é itabirânico? Não. Veio de onde o Wilson? Não, de onde. Quando foi isso? Foi... Eu cheguei aqui, eu cheguei, eu vim para Itabira com a idade de seis anos. Bem novinho, né? Bem novo. Pois é, mas aí ele disse que você é fotógrafo. Qual é a sua... qual foi a sua área lá na Vale? Na minha área foi mecânica, de máquinas pesadas. Mas eu mexi com fotografia ainda em Belo Horizonte. Depois eu vim para Itabira passear, eu vim a passeio. Meu pai me colocou na Vale. Seu pai trabalhava na Vale antes? Trabalhava, trabalhava. Qual era o nome dele? Oswaldo João de Faria. E esse tempo que você trabalhou na Vale, muitas lembranças? Hein? Muitas lembranças? Demais da conta. Muitas e muitas mesmo. Ainda mais hoje vendo os amigos aí, o coração bate mais alto. Foi uma maior satisfação mesmo. Inclusive, eu quero que isso se repita enquanto a gente durar. E eu fiquei sabendo que o primeiro encontro dos funcionários do Jacutingue Centralizada foi na casa do Daniel Bonifácio no passado. Isso, foi legal. Fizemos lá. E como que foi, Daniel? Olha, foi muito bom. Minas pessoas, né? Mas foi muito, bastante gente, muitas coisas. Foi muito bom mesmo. E agora, o que é esse evento pra você? Olha, é uma coisa boa, porque custaram a fazer. Já que fizeram o primeiro, e agora, continua sempre, né? Foi muito bom. Beleza mesmo. Gostei muito. Queria de rever. O que a gente não via antes, né? Foi muito bom. Zé das Mercês. Sim. Pois é, que beleza de encontro, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu digo assim que... É algo que faz falta pra nossa vida. Reencontrar pessoas que você ama, que você não vê há muito tempo. É emocionante. Muito bom mesmo. Quanto tempo você tem de aposentado? Dezoito anos. Dezoito anos. E nesse tempo, você tem, assim, uma recordação da época? Muitas recordações. Mas algumas são impublicáveis, não vou falar que não, tá? Boas recordações de amigos que passaram pela nossa vida e que se foram, né? Deixaram a marca. Mas me lembro muito, principalmente, das festas que a gente promovia lá na Vale, né? Dos encontros. Hoje mesmo a gente tá lembrando que, às vezes, no Natal, a gente encerrava o expediente um pouco mais cedo. E aí a festa começava, era cerveja, era tudo lá dentro da área da Vale. Antes podia, né? Antes podia. Mas tinha limite também, né? Mas isso tudo foi bom que amadureceu a amizade, fortaleceu as amizades. E hoje tá aí, ó, encontrando as pessoas. Tinha gente que eu não vi há mais de 16 anos. Aposentou e eu nunca mais vi, né? Então, pelo menos uma vez no ano, você revendo isso e renovando as emoções, a gente saiu aqui com o coração novo, renovado, né? São todos amigos, ex-funcionários da Vale. O nome do senhor? Oséias. Sou Oséias. Quanto tempo trabalhou na Vale? 25 anos. 25 anos. Oséia, e aí? Aqui o Zé Diniz, né? Você pegou a placa dele, né, Matheus? A placa do Zé Diniz aí, oferecida por quem? Jean Cordeiro. É, Jean Cordeiro. Ah, esse aqui nós já conversamos com ele. Luílo, Luílo. Seu nome? Antônio Manuel, que tenho o prazer de estar em três feras da Vale do Rio Doce, que tem o nosso patrono aqui, José Diniz. É, uma coisa que é patrimônio da Vale do Rio Doce, com certeza. E aí, eu vou conversar aqui um pouquinho com o Oséias. O que é que você fazia lá na Vale? Mecânica, trabalhava na mecânica, de manutenção de caminhões. E quando você aposentou, saiu na mesma função? Não, saiu como se fez o Zó, geral. Muito bem. Muitas lembranças? Muitas lembranças. Esse está sendo um dia muito especial, está revendo amigos de muitos anos. Está sendo maravilhoso. Esse encontro hoje é um encontro de comemoração de 30 anos, que de uma certa maneira nos uniu. E hoje estamos irmãos aqui, matando saudade e preparando para o futuro outros encontros. O dever é cumprido, mas ainda resta um pedaço. E depois de aposentado, não pode deixar a peteca cair. Tem que continuar lutando. Eu vou te dizer mais, é o seguinte, o dever foi cumprido em parte, porque depois vem o filho, o neto, e posso te dizer com toda a segurança do mundo, que eu tive o prazer de conviver com, que foi meu professor, meu segundo professor, e essa peça aqui, como o chefe de nós todos. Uma coisa que não tem nem palavra para dizer. Você tocou num ponto muito importante. Você falou que veio os filhos. Aí eu falo de uma coisa que eu me lembro, me recordo, porque o meu pai trabalhava na Vale, e a gente, quando passava no Valério, a gente via. Meu pai, 30 anos, e eu? Eu não entrei. Eu não entrei. E não vou entrar. A minha função foi outra, né? Mas aí a gente pensa nos filhos. Pois é. Mas eu acho que se você for olhar na conjuntura da vida, todos entraram. Porque, por exemplo, eu vou ser avô. Todos foram beneficiados. Com certeza. Eu vou ser avô mês que vem. Então, a minha neta é um retrato do que eu fui, do que eu fiz, do que a Vale me procedeu, do que essas figuras aqui, né? Eu não tenho nem palavra, como que eu vou dizer, de Odeia, de Zé Diniz, do meu índio. Entendeu? Nós já vamos parabenizar, né, vovô? Com certeza, só parabéns. Obrigada, obrigada. O encontro se estendeu até a tarde. Sorrisos, abraços, brincadeiras. O importante é manter a alegria e a amizade entre aqueles que juntos construíram a história da Vale. Eu vou me caro e vou me caro, de novo, que vai querer, uma terra, uma jogada, uma vontade, de trazer o nosso caminho. Eu vou me caro, de novo, que eu vou me caro, eu vou me caro, eu vou me caro. Se inscreva no canal e ative o sininho.